Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Ô Cota, é pra caralho, bato punheta mas não vou quebrar teu galho Amém